Londrina, Londrina, como é que tá Londrina hoje, ó, Londrina tá desse jeito, é, dia 27 de março de 2023, agora exatamente 17 horas e 45 minutos, é, aqui é sentido Maringá, ó, tá desse jeito aqui, ó, o Rio, é, garoto, tá pensando o que? Tá pensando o que, seu menino, aí, ó, Londrina tá desse jeito, aqui, ó, aqui quando chove, fica no Rio, ó, olha o Garcião na frente sofrendo aí, ó, meu Deus do céu, aí, ó, aí o Rio, Londrina, Paraná É, filho, é chuva, hein, é chuva, seu menino Minha abençoada 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 Obrigado.